Alô galera do Youtube, com satisfação e alegria na graça do nosso Deus, estou aqui para dizer a todos o meu muito obrigado pelos inscritos, para vocês que acompanham-nos pelo nosso canal Sueli e Douglas Aguiar, tá bom? A vocês que tem aí buscado o contato conosco, eu fico muito grato a Deus, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, talvez eu não sei, não, talvez não, eu não sei quem são a maioria dos nossos aí, daquelas pessoas que tem nos seguido pelo Youtube, mas eu tenho certeza absoluta que Deus conhece cada um de vocês, e Deus quer abençoar muito a sua vida, então aí continue, eu peço de coração, continue prestigiando o nosso canal, e brevemente estaremos divulgando novos vídeos, estamos passando por momentos difíceis, em que a gente não pode sequer sair, na época dessa pandemia que está havendo aí, mas graças a Deus, Deus tem cuidado da minha e da sua vida, tá? E espero que poder contar aí com a audiência, né, de todos vocês, tá bom? E que o nosso Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida, tá? Eu sou grato porque, apesar da nossa simplicidade, né, em nossas matérias, né, mas simplicidade sim, galera, mas muita honestidade e certeza no coração daquilo que a gente tem divulgado aí através dos nossos canais, tá? Então fica aqui o meu forte abraço a mim, ou melhor, a você, né, a você que tem sido aí o nosso, aquele que tem, né, dado suporte para que a gente continue gravando os nossos vídeos aí, tá? Então muito obrigado a todos, Deus os abençoe, abençoe a minha vida, abençoe a sua vida principalmente, tá? Porque se não for para Deus abençoe a sua vida, eu não quero que Ele abençoe a minha, porque para mim o principal é você, tá? Eu tenho muita alegria em poder ter você aí desse lado, mas curtindo aí todas as, todas as, essas nossas publicações, tá, galera? Deus abençoe a todos, um forte abraço e continue nos prestigiando, compartilhando, divulgando, aí no nosso canal e também lá pelo YouTube, pelo Facebook, né, arroba, ali você nos encontra, né, pelo Douglas Antônio, né, e também pelo arroba Ilhaveu, Folhas e Mudas de Cataia, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá, bem?